443 que diz Em um jogo de carro-coroa, em cada tentativa a moeda é lançada três vezes consecutivas. Uma tentativa é considerada um sucesso se o número de vezes que se obtém cara supera estritamente o número de vezes que se obtém coroa. Qual é a probabilidade de serem obtidos dois sucessos nas duas primeiras tentativas? Então, primeiramente aqui, vamos chamar aqui de ser para cara, ser cara, e vou chamar de car-coroa. Ok? Então, para a gente poder visualizar isso aqui melhor, vou criar aqui o diagrama de árvore que relaciona esses três lançamentos dessa moeda aí, que são três lançamentos consecutivos. Então, vamos lá. No primeiro lançamento aqui, você pode obter cara ou você pode obter coroa. No segundo lançamento agora, a mesma coisa. Você pode obter cara ou você pode obter coroa. Se sair cara no primeiro lançamento, então você pode obter cara no segundo lançamento ou coroa no segundo lançamento. E se obtém coroa no primeiro lançamento, você pode obter cara no segundo lançamento ou você pode obter coroa no segundo lançamento. Agora a gente está aqui no segundo lançamento, agora a gente vai para o terceiro lançamento. Se sair cara no segundo lançamento, a gente pode obter cara no terceiro lançamento ou pode obter coroa no terceiro lançamento. Se obter coroa no segundo lançamento, você pode obter cara no terceiro lançamento ou coroa no terceiro lançamento. E assim por diante. Pode obter cara aqui ou coroa e aqui pode obter cara ou coroa. E ele fala o seguinte aqui. Ele fala que uma tentativa é considerada um sucesso se o número de vezes que se obtém cara supera estritamente o número de vezes que se obtém coroa. Então quando que você tem um sucesso? Quando você faz o lançamento e sai cara. Então quando sai cara, ali por exemplo, você faz o primeiro lançamento, sai o cara. Então ali você obteve um sucesso naquela tentativa. Vamos supor que você faz um segundo lançamento, sai coroa no segundo lançamento. Então ali você não obteve um sucesso. Mas vamos supor que você faz o terceiro lançamento e sai cara no terceiro lançamento. Se sai cara, você obteve um sucesso. Mas ele quer saber o seguinte. Qual é a probabilidade de serem obtidos dois sucessos nas duas primeiras tentativas? Ou seja, ele quer saber a probabilidade de sair cara na primeira tentativa e também sair cara na segunda tentativa. Isso no caso aí refere-se a dois sucessos. Então vamos calcular isso aí. A gente montou todo o diagrama aqui de árvore, mas a gente não precisa colocar todas as probabilidades aqui relacionadas a todas as ramificações que tem aqui, tá? Eu só vou focar aqui onde você teve sucesso. Aqui, no primeiro lançamento que eu vou circular aqui, eu obtive um sucesso. Então qual é a probabilidade de sair cara aqui? Essa probabilidade é de uma em duas. No segundo lançamento, aqui onde eu vou circular também, eu obtive cara nesse segundo lançamento aqui. Ou seja, aqui eu tive outro sucesso. Qual é a probabilidade de sair cara aqui no segundo lançamento? Também é de uma em duas, certo? Pronto, agora a gente já tem aqui os dois sucessos nas duas primeiras tentativas. Então, pelo teorema ali da multiplicação, que a gente já viu aí anteriormente, é só calcular aqui a probabilidade da seguinte forma. É só multiplicar essas duas probabilidades. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, a probabilidade de você obter dois sucessos nas duas primeiras tentativas é de 1 quarto. Essa é a resposta. 1 sobre 4. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.